Então, eu tinha Antônio, eu lembro que eu tinha Antônio tocando violão, interessante, ele tocava violão, né? É, eu também passei a lembrança do tempo que a gente morava aqui, tem lembrança, saudade, né? Porque nós éramos dez irmãos, né? Família reunida, né? E, infelizmente, hoje, meu pai já foi, já perdi duas irmãs, um irmão, três da família já partiram, né? Mas isso é, isso faz parte da vida, é coisa da vida, né? Fazer o que, né? A gente tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Porque todas essas coisas é plano de Deus, o homem não veio pra ficar aqui, é eterna, né? Você me nervoso, é, né? Morreu há pouco tempo. É, então. Então, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, mas só trabalhou aqui, rapaz. É, trabalhou muito, ele gostava muito aqui, tanto é que eles estavam até combinados já de ter comigo pra cá, mas não deu. E ele esteve aqui, dona Benedito, pra tentar recuperar o tempo, ele trabalhou muito tempo na roça. Sim. Então, ele queria pegar o tempo pra aposentar, pra contar o tempo lá pra aposentar, né? E não conseguiu. Ah, meu Deus. Como assim que ele não conseguiu? Ah, ele teve que aguardar mais tempo lá pra aposentar, não conseguiu. É, não conseguiu. Não tinha anotações, não tinha trabalho. Não tinha, não tinha, não tinha, era assim, negócio, antigamente a coisa era brava, viu? Não era fácil, não, não tinha o que tem hoje. É, é, era assim, é. Tem muita facilidade pra muita coisa. Tem, tem as leis, né? Tem as leis, antes não tinha lei. Não tinha lei, era, era sem lei. Era sem lei. Sem lei, aí trabalhava, trabalhava e saía com a mão na frente atrás. É que dava o patrão ficar rico? Exatamente. Não é isso? Era só isso que acontecia. E o patrão, o patrão foi bom. Não é porque, é, o pai dele não, mas o melhor da, que a gente conhece, da redondeza aqui, foi seu pai. É, papadão de leis. O pessoal tava muito bem, né? Foi, o seu pai, sempre a gente comenta isso lá, porque a gente tem até na família mesmo, que não era a flor que tirava não, mas o pai dele, ele sempre foi, sempre foi. Eu falo por mim mesmo, porque meu marido bebia muito, eu com meus filhos pequenos, sabe? Eu trabalhei muito tempo, um dia de pagar, dava metade do dinheiro, metade do papo, sabe? Aí depois que eu passava muita falta com as crianças pequenas, o marido com ele não trabalhava, só bebia. Aí depois que eu passei a trabalhar pro São José, assim que ele formou aqui a café lá no cachoeiro, assim, foi isso que eu passei a trabalhar pra ele, porque a minha vida melhorou. Porque eu tô...